Oi, oi meus amores! Tudo de boa, gente? Espero muito que sim, vim apresentar pra vocês mais uma nova marca aqui pra vocês, que é a Dona M. Eles trabalham aqui com a moda feminina, adulto, juvenil, certo? Aqui é a primeira vez que eu tô mostrando aqui pra vocês. E eles trabalham aqui com vestido de viscose, que são esses modelinhos que vocês estão vendo passar. Eles vestem do 38 ao 42, o preço único de R$32,00 os vestidos, gente, fica de R$32,00, todos em viscose, mas é uma viscose muito boa, gramatura 120, olha que bom, né? Então é pra vocês correm, entrar em contato, adquirir a de vocês, tá muito lindo e tem muita variedade de modelos, certo? E lembrando pra vocês que eu vou deixar o Instagram e o WhatsApp na descrição do vídeo e aqui nos comentários fixados no topo, certo? Aí lembrando pra vocês que nas redes sociais deles tem feedbacks dos clientes, nos destaques, entregas também de réus com os entregas. Como é a primeira vez que a gente tá mostrando aqui pra vocês, vocês vão lá dar uma olhadinha também nas redes sociais deles. Eles fazem entrega pra todo o Brasil, certo? E trabalha com essa grande variedade aqui na moda feminina, certo, gente? Lembrando aí que eles trabalham também com peças em tricô, que a gente vai mostrar aqui, ó. Peças de tricô, ele tem a partir de R$15,00. No máximo, até R$30,00. Veste um tamanho P, M e G. Toda mercadoria em tricô, veste um tamanho P, M e G. E tem a partir de R$15,00, no máximo, até R$30,00. Vareiam por modelos, vareiam por peças, tá certo? Porque tem vestido, tem casaquinhos agora pra moda inverno. Tem uns casaquinhos abertinhos na frente e também ele todo fechadinho também. Olha, muitas variedades em tricô, viu, gente? Tem cárdigas, muita, muita variedades aqui. A partir de R$15,00, no máximo, até R$30,00, vocês vão conseguir peças em tricô, certo? Com aqui, com a dona N. Lembrando pra vocês que eles trabalham com a moda juvenil também, gente. Olha que lindo esses vestidos juvenil. Vestido de 12 anos até os 16 anos. Ele é um preço único, fica de R$38,00. Tecido é viscolinho e também no crepinho. Informações sobre a dona N. Eles lançam cartálogo toda quarta-feira nos grupos de atacado. O atacado deles é a partir de 10 peças. Entrega via correios, transportadoras e excursão que vão pra o Moda 100 Santa Cruz. Aceita todos os cartões com acréscimo na maquineta também, certo? Lembrando pra vocês que na descrição vai ficar o link do Zap, o link do Istra e o link do grupo também, certo? Porque ele tem grupos de vendas. Então, não perde mais tempo. Corre na descrição, ó, gente. Muito lindo os vestidos, né? Os vestidos lindos, maravilhosos. De R$38,00 de juvenil. No tecido viscolinho e crepinho. Muito lindo. Tem muitas amigas que me pedem no modo juvenil. Aqui com a dona N. Vocês vão encontrar, certo? Então, se gostou do vídeo, deixa o seu likezinho. Compartilha, deixa o seu comentário. Ficam todos com Deus. Boas compras, gente. E até o próximo vídeo. Tchau!